Música Fala meus léss, pano aqui fazendo um vídeo bem legal Hoje unboxing desta maravilha aqui Acabou de chegar o Vive HTC Vive Olha o ícone SteamVR Powered Pois é galera, eu estou fazendo um projeto secreto que logo será revelado E eu recebi hoje o Vive E vamos ver o que tem dentro, vamos fazer o vídeo de unboxing Acho que no canal só tinha um vídeo de unboxing, unboxing do Naga Então não sei se tem algum unboxing Provavelmente deve ter Do HTC Vive, vamos ver como é que vem, o que vem nessa caixa O mundo da realidade virtual Vamos checar O celular Então vamos lá Abrir aqui Beleza Está maravilhosa a caixa Ó Acabamento legal, espuminha né Bom Aqui vem o guia de como iniciar Get started Aí tem o setup Espanhol, francês, italiano, alemão Olandês Tem tudo Mas não tem português Aqui Ele te dá uma dica Te mostra os componentes que vem Na caixa Ok Já sabemos né Primeira coisinha que a gente vê aqui Deixa eu dar uma Uma geral pra você ver Pra vocês verem Aqui a caixa Tá Você ergue aqui Esse quadrado aqui embaixo tem outros componentes Aqui também vem coisa E aqui o headset Tá Então vamos lá Por partes Como o Jack Aqui O controle Não liga pro cachorro O vizinho é É Incrível né Deixa eu pegar o cachorro e deixa o cachorro latindo Aqui temos os controles São os dois controles Motion control com haptic feedback Né Esse negocinho aqui Muito legal Tem botão aqui Botão aqui Botão de menu Tá E Muito legal Já ligaram Já vem carregado Muito legal isso Certo Então Aqui estão os controles Aqui As stations Essas estações São o segredo do Vive Né Ele é o mais avançado Dos Das três Né Dos três Dos quatro Né Porque tem o Gear VR também Mas A gente não leva em conta Então Entre o Oculus Rift O HTC Vive E o Playstation 4 Esse aqui é a solução mais avançada Né Isso aqui Você coloca ele em diagonal Assim Uma parte na sala Outra parte no outro canto da sala E mede A área E aí você vai ter A área Para você poder até se movimentar Dentro do espaço 3D Muito legal isso Né Vamos tirar o linkbox Aqui Aqui temos o linkbox Que faz a magia Da ligação Isso aqui O laranja É onde vão os cabos Do headset E esses aqui Você liga No seu computador Né Tem energia USB Você tem que ligar o USB E o HDMI USB vai conectar E vai fazer o controle E o HDMI Vai enviar as imagens Da placa de vídeo Direto para o seu headset Tá Esse aqui também É uma peça importante Temos esse adaptador Esse aqui Uma espuminha Para você Se tiver um rosto Muito Muito Fino Você usa ela Para adaptar o óculos Eu não preciso Porque eu sou O panda dos games Cover do Tim Maia Não é necessário Do Tim Maia não Do Edmota Né Aqui Temos os Galera Nesse Nesse aspecto Tem que ser bem Sincero Né Bem complicadinha De montar ele Não é uma coisa simples Você vai lá E não é Igual o Kinect Você vê Tem vários cabos Cabo USB Cabo HDMI Carregador Tem o carregador Do próprio Do próprio Dos próprios Controles Com aquela basezinha Né Aqui você Você vê USB Mini USB Nessa caixa Também vem O manual Manual do Guia de segurança Garantia E esse aqui É um medidor Para você medir A sua A sua A distância Entre as suas pupilas Para você poder Regular O óculos Bem legalzinho Isso aqui você usa De frente no espelho Coloca isso aqui E aí você vê A distância Entre as pupilas E Legal Beleza E vem essa basezinha Aqui Essa base Para você colar O link Né Você cola na mesa Aí ele não vai ficar Escorregando Vou guardar Isso aqui Isso aqui eu não vou usar Agora Na montagem Aí A gente Tira a espuma Aqui E aqui vem Um monte de outras coisas Também Inclusive Essas aqui são As bases Tá As bases de montagem Onde você vai colocar Essas caixas Aqui Deixa eu abrir aqui Para você ter uma visão Melhor Você parafusa E ela é Telescópica Né Você consegue Telescópica Você consegue mirar ela Né Você ajusta Bem legal Esse sistema Você pode até Parafusar Ele vem com os parafusos Isso eu achei legal Você não precisa comprar nada A parte Já vem todo o kit completo Tá E você coloca As bases Na sala Em forma diagonal Tendo o seu espaço Aí Para você poder Para você poder Se movimentar Tá Outra coisa Que vem Nesse aqui Aqui são outros cabos USB Cabo USB Carregador Né Esse carregador USB Dos Dos controles Também Aí temos aqui A fonte Da caixa Né Como eu falei Você tem que ligar a caixa Ali O smartbox Que vai fazer O linkbox Que vai fazer A ligação do PC Com o óculos Aqui mais carregador E tem Um cabo aqui Um extensor de fio Para Acho que é para Fonebook É opcional Ele disse que é opcional Para fonebook Para headphone É opcional Tá Não é necessário Isso aqui Isso que eu vou deixar aqui também Não vou usar na Montagem E Por último Mas não menos Importante Aliás É a parte mais importante Do equipamento Aqui está O O óculos Tá Você vê aqui Ele tem uma câmera Que se você Tem uma forma De você observar Como está A redor De você Sem precisar tirar o óculos Se você quiser Ela capta Ele usa também No sistema de posicionamento Esse aqui É o controle De distância Intrapupilar Você mede Como eu falei aqui Você ajusta E aqui Dentro A gente tem as lentes Ele está com a proteção Eu vou tirar Só um pouquinho Para a gente Ver Olha só As lentes Você vê que Essa tecnologia Juntamente Com a tecnologia Da diminuição Da latência É que faz com que Será que dessa vez A ideia de virtual De cola Vamos descobrir Isso aqui A gente coloca Para proteger Não pode entrar Sujeira Lógico Isso é extremamente Importante E aqui A gente tem As tiras Tem o velcro Aqui Você pode ajustar Visualmente Por design Dos três óculos Eu acho Esse o mais feio Ele tem Parece esse negócio De vespa Abelhudo Eu acho Que o Oculus Rift É um pouco mais Design mais bonito E o Playstation 4 Além do design Mais bonito De todos Ele tem também O ajuste melhor Aquela faixa Uma faixa Aqui que você ajusta Coloca certinho Esse aqui Eu sinto falta Aqui atrás Você ajusta mais Pelo lado E por cima E infelizmente Como ainda Temos essa necessidade De usar o cabo Então você vê Tem HDMI Como esse pequeno começo USB E o cabo de energia Para você alimentar O seu óculos De realidade virtual No geral Ele sai A 800 dólares É o mais caro Dos três Isso lá fora Aqui Ele custa Muito caro Não vou nem falar O preço Mas é Extremamente caro Mas Ele é O único Que vem completo Ele vem Com os controles Já De motion control Com rapid feedback Ele vem com as estações Quer dizer Ele é a opção Mais completa Tanto que A Valve Escolheu fazer A parceria Oficialmente Com eles A maior parte Dos jogos Que são oferecidos No Steam Funcionam Tanto no Rift Quanto no Vive Os dois As duas opções Mas Eu acredito Pelos testes Que eu fiz Eu resolvi Adquirir esse Porque esse aqui Realmente É o mais avançado E é a solução Completa E o que eles Chamam de Production Value O valor de produção Eu acho legal Você vê A caixa bem feitinha Ela tem os locais Para você guardar Espuminha Eles não economizaram Para fazer Eu achei isso Bem legal Então É isso aí galera Esse aí É O IHTC Vive Como de esperar Vai rolar Alguns vídeos De jogos De VR Algumas análises No canal E também Teremos A estreia Do super projeto Secreto Top Secret Não posso falar Não posso revelar Ainda Quando estiver pronto Vocês vão saber Em primeira mão Tanto aqui No canal Do Pana dos Games Quanto Na TV Ilha do Sol Programa Multigames Todo mundo Vai participar Desse projeto E É isso aí Mãos à obra Agora É a parte chata Ter que montar Realmente É um trabalhinho Os outros São mais fáceis O Oculus Edge Que você coloca A câmera na frente É um pouquinho Mais complexo O PS4 Você já usa O Move As câmeras do Move Esse aqui Você tem que montar Mesmo Então é um pouquinho Mais complicado Porém Eu acredito Que vale a pena No final Ele dá a experiência Melhor Dos três E é isso aí Vou ficando por aqui Beijo do Panda E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau